Bom, a primeira notícia boa dessa semana é que vocês não moram aqui. Eu vou falar sobre as verdadeiras notícias boas da semana daqui em um minuto, mas queria agradecer todos os novos membros do clube do canal. Didio Gonçalves, Thiago Membreti, Paula Marciglia, Ana Paula e Adriele Souza. Eu queria agradecer muito vocês que estão me apoiando. Com o clube do canal, é um jeito para vocês me apoiarem, continuar a gravar esse conteúdo para vocês. Então, realmente, muito obrigado por vocês. E se você está a fim de contribuir para o canal, pensem em se tornar um membro do clube do canal também. A primeira notícia boa dessa semana vem de um estado que eu nem sabia existia antes, Então, é muito legal conhecer novos lugares pelas notícias. Essa notícia vem do estado Tocantins. É sobre uma escola que ganhou um prêmio mundial para a melhor obra. Isso é o segundo prêmio que essa escola já ganhou. Ganhou um prêmio da Building of the Year para o melhor edifício de arquitetura educacional do mundo. E o prédio é muito, muito bonito. Eu vou passar algumas imagens aqui para vocês. Tudo é feito por madeira e as crianças vivem e moram na escola mesmo. O complexo foi planejado por Marcelo Rosenbaum e pelo grupo LFZero. E é chamado de Aldeia das Crianças. O grande objetivo é melhorar a qualidade da educação. O arquiteto diz sobre o projeto. Então, eu achei muito legal essa notícia. Uma escola que fica no meio de nada ganhou dois prêmios mundiais da arquitetura de obras. Então, muito, muito legal essa notícia do Tocantins. E antes de dar a próxima notícia, eu queria mostrar algo para vocês que está me atrapalhando enquanto eu estou gravando esse vídeo. Vamos lá. Gente, como eu consigo gravar vídeo quando tem esse cachorrinho aqui sendo tão fofo? Hi, Kiant. Hi. A segunda notícia boa dessa semana é sobre uma nova espécie de dinossauro que foi descoberto no Rio Grande do Sul, onde os gaúchos moram. Che? Foram três fáceis preservados que foram descobertos pelos cientistas, vamos lá. São Rodrigo Temp Müller e Sérgio Dias da Silva, ambos da Universidade Federal de Santa Maria. E por Max Cardoso Langer, da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, que descobriram esses fáceis. E o que eu achei interessante sobre essa notícia é que os dinossauros viveram há 225 milhões de anos atrás. E foi antes dos gigantes dinossauros que viveram também. Para mim, sempre é interessante ver notícias sobre dinossauros e é impressionante que ainda estão descobrindo novas espécies de dinossauros. Então, só achei essa notícia muito, muito interessante. Se vocês têm mais interesse em conhecer mais sobre os dinossauros ou as outras notícias desse vídeo, eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo para vocês. E vamos lá para a terceira notícia boa da semana. Essa notícia me surpreendeu um pouquinho porque é sobre um brasileiro que criou um spray que tira o cheiro de suor da roupa sem levar a roupa. Então, eu sei que os brasileiros amam tomar banho e é um costume no Brasil para tomar, dependendo da região, dois ou três banhos por dia. Então, quando eu vi essa notícia, me assustou um pouquinho porque isso é algo que iria mudar os costumes brasileiros. Mas, na verdade, a empresa que criou esse spray está tentando melhorar o jeito que os brasileiros economizaram a água. E por isso, se você tem um spray para tirar o cheiro, vocês não vão precisar lavar a roupa toda vez que vai usar. Eu já estou fazendo a minha parte desse movimento porque eu uso minhas camisas algumas, duas ou três vezes antes de levar. Então, eu já estou ajudando o ambiente do mundo, né? Então, eu acho que o mundo precisa mais ideias assim, se realmente funciona, vai ajudar a economizar água para os brasileiros ou as outras pessoas no mundo. E eu estou brincando, eu lavo minhas camisas regularmente. As calças são uma outra coisa. Vocês sabem isso, você nem precisa lavar calça jeans e outros tipos de calças, né? E a próxima notícia boa dessa semana é sobre o Papai Noel negro, ou pelo menos sobre um cara negro que está fazendo o papel de Papai Noel num shopping que fica no interior de São Paulo. Esse cara se chama Rubens Campolino e ele diz Nunca pensei em ser Papai Noel, nem de passear em shopping gostava. Mas agora ele está fazendo o papel com muito prazer. E isso é algo que eu nunca vi aqui nos Estados Unidos, mas eu vi na notícia que já aconteceu no estado de Minnesota aqui nos Estados Unidos em 2016. Mas eu perdi essa notícia, talvez. Mas a ideia é muito, muito bacana. Eu vou ler agora o que alguém falou sobre o Papai Noel negro. E eu concordo 100% com essa frase, por isso eu achei a notícia tão, tão legal. E a quinta notícia dessa semana é sobre o Sirius, é um dos mais modernos aceleradores de elétrons. E o que eu achei legal sobre esse projeto e esse prédio é que foram planejados, construídos pelos brasileiros. E agora está aberto para cientistas do mundo inteiro para usar e estudar aqui. E esse lugar fica em Campinas. Se vocês assistiram o último vídeo com as boas notícias do Brasil, vocês talvez vão lembrar daquela fábrica que fica em Rio de Janeiro, que teste os novos motores dos aviões. Então é muito legal ver todas essas notícias da tecnologia. A notícia explica um pouquinho que é uma grande conquista nessa época em que não existe muito dinheiro para fazer esse tipo de coisa. no Brasil, eles pensaram por muitas dificuldades em abrir um lugar assim. De novo, se vocês têm mais interesse em conhecer sobre esse lugar, eu vou deixar a notícia na descrição desse vídeo. E agora é a hora para mostrar o vídeo bônus da semana. Esse vídeo vem de Goiás e é uma criança dando razões para um cachorro na rua. Eu vou passar o clipe agora para vocês. E eu espero que esse vídeo deixaram vocês com um sorriso como o meu. Então é isso para o vídeo de hoje, gente. Não esqueçam que se vocês queiram me apoiar com todo o conteúdo que eu estou fazendo aqui no canal, pensam em se tornar um membro do canal. É muito fácil para se tornar um membro. Tem um link aqui na descrição desse vídeo ou tem um botão embaixo desse vídeo também, com todos os detalhes dos benefícios que vocês vão ganhar se você se tornar um membro do canal. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau.